Salve, salve moradores do litoral. Então, hoje eu vou estar disponibilizando dois aplicativos aí na descrição do vídeo, né? E vou estar otimizando o computador de vocês, vou estar mostrando tudo certinho aqui. Então, bora lá pro vídeo sem enrolação. Galera, é o seguinte, primeiramente você vai estar entrando aqui em configurações, certo? Apertando aqui no botão do índice, vai estar escrevendo avançado, tá? Vai aparecer esse aqui, exibir configurações avançadas do sistema. Você vai apertar aqui, né? Ele vai vir aqui, você vai estar apertando na aba avançado e vai estar vindo em configurações. Isso daqui não é que vai melhorar 100% do seu computador, mas aí você vai estar colocando aqui em ajuste para obter um desempenho melhor, certo? Você vai dar um aplicar e ok. Pode ver que mudou as fontes, mudou quando você arrasta aqui o mouse, ele não tem mais aquela barra azul. Isso daqui faz otimizar também. E tem a questão também, que eu vejo muita gente usando all paper. Isso daqui acaba pensando para quem não tem um PC razoável, entendeu? Então é bom vocês também modificar. Você vem aqui, personalizar, né? Vai apertar em cor sólida. Vai estar colocando, sei lá, uma cor sólida só para você estar podendo jogar aí na cidade. Qualquer cor, não tem problema algum, tá? Você vai apertar aqui novamente em configurações. Depois você vai estar vindo aqui em configuração avançada, tá? Que esse configuração avançada aqui, ele é um pouco mais determinado e um pouco mais difícil de fazer. Mas aqui você vai fazer o seguinte, vai apertar em alterar e vai estar vindo, aparecer essa abinha aqui, tá vendo? O meu já criei uma aba como se fosse uma memória RAM virtual, tá? Isso daqui seria. Eu vou só cortar aqui só um minuto. Então rapaziada, voltando aqui, certo? O vídeo. Vamos embora, o foco aqui é o seguinte. Aqui, tá vendo aqui, tamanho inicial de MB. Isso daqui é memória RAM, tá? Você vai estar copiando essa recomendável aqui, tá vendo? Recomendável. Vou estar colocando aqui 29, né? Que é a minha recomendável. 29, 32, tá? E aqui, na de baixo, você vai fazer... Por exemplo, eu tenho 16GB de RAM, né? Tenho 16GB de RAM. E tenho 16 vezes, né? E vou colocar as configurações bem aqui no cantinho superior aqui pra vocês, pra vocês poderem entender melhor essa situação aí pra duplicar aqui o valor. E você vai estar apertando um OK, né? E depois vai estar apertando OK aqui novamente. E OK aqui. Vai ficar dessa forma aqui o seu Windows. Aí você vai chegar aqui na parte aqui, né? Do Windows novamente. Vai estar escrevendo serviços. Serviços. E vai estar abrindo essa parte de serviços de vocês. E vai estar procurando uma aba. Nessa aba de serviços aqui. Vai estar procurando a Sysman, tá? A Sysman aí, que é muito aparecida. Essa daqui, ó. Sysman. Dá dois cliques nela. E vai estar desativando. Se ela estiver rodando, você para ela. Né? Se ela estiver rodando, você para ela. Parou. Apertar em desativar. Aplicar. OK. Vai estar desativando isso daqui, entendeu? Isso daqui é muito recomendado. O meu pode ver aí que está tudo manual. O Windows Update eu não deixo, né? Ele é muito importante também. E lembrando, tem mais um aplicativo também. Eu vou estar disponibilizando para vocês. Vou estar só cortando ele aqui. E vou estar mostrando para vocês o aplicativo que eu utilizo para desativar esse Windows Defender. Que... O Windows Defender não. O Windows Update, desculpa. Ele fica rodando em segundo plano no seu computador. E isso daí acaba puxando muito o FPS, beleza? Tá. Vamos simbora. Aí agora eu vou apertar o Ctrl Shift Esc. Vai estar abrindo isso daqui. Pode estar vendo que minha CPU é aqui. E minha memória RAM aqui. E vocês podem estar vendo que tem 1 GB de cachê aqui. Tá vendo? 1 GB de cachê que eu tenho. Isso daqui é a memória virtual como eu criei lá para vocês. Que eu vou estar explicando. Já expliquei na verdade na parte anterior aí. Então bora para o que interessa. Aqui eu vou estar executando esse aplicativo aqui. Uma vez só. Executar. Pode estar vendo que o cachê já zerou. Tá vendo? Isso daqui é muito importante. Que ele zera. E como eu estou com muito o aplicativo aberto. Ele vai recarregar novamente aqui. Aí tem esse Memory Records. Ele aqui também é muito importante. Tem a parte aqui de configuração dele. Mas não tem nada demais nele aqui. É só para limpar mesmo a memória RAM de vocês. Beleza? Então você vai dar um clique aqui. Pode estar vendo aqui. Utilizado 51%. O livre eu tenho quase 7 GB. Total disponível. Que é 15,9 GB. Isso daqui é da física. Que é a memória como se fosse uma virtual. Que eu acabei criando naquela parte anterior. E aqui está tudo utilizando aqui. Eu vou estar dando uma limpar. Pode estar vendo aí. Limpar. Ele já limpou. Desejo limpar de memória? Sim. Ele vai dar uma travadinha. E vai estar limpando. Pode ver que já deu uma limpada. E vocês vão estar podendo entrar na cidade ainda não. Porque eu vou estar mostrando agora o aplicativo. Que é o último. Que é para você desativar o Windows Update do computador de vocês. Beleza? Já rapaziada. Baixei o aplicativo aqui. Que é o aplicativo que eu tinha falado para vocês. Vai estar extraindo ele para o trabalho de vocês. Ele veio compactado no Winrar. Vai dar dois cliques. Vai estar executando ele aqui. E como vocês podem estar vendo. O meu já está desativado. Ele vai vir assim. Ativo. Aí eu vou estar apertando. Desativar. Desativar serviço. Pode deixar aqui. Proteger a configuração de serviço. E vou estar aplicando. Depois que eu fazer isso daqui. Eu vou ter que fazer. Inicialização do meu computador. Então. Todos os outros configurações que eu fiz. Que eu expliquei anteriormente. Ele vai salvar no seu computador. E vai melhorar. Na questão de otimização. Né? Você já entrar direto no MTA e pronto. Vocês tem que fazer isso daí. Tem a parte também do seguinte. Você vai estar apertando aqui. Configurações. Que eu esqueci de falar para vocês. Que isso daí era o principal. Vai estar apertando sistemas. E como vocês podem estar vendo. O meu está tudo desativado. Pode desativar tudo. Luz. Usar HDR. Tá? Pode desativar isso aqui. Aí você vem aqui na parte de som. Isso daqui eu não mexi. Notificações. Pode estar desativando tudo. Desativa. Desativa esses três. Aqui ele fica ativado. Mas está desativado. Até porque eu desativei aqui nessas opções já. É... Assistência de foco. Desativar. Pode desativar esses daqui também. Porque isso daqui não vai melhorar em nada no seu computador. Porque você tem um... Um PC que não é tão bom. Entendeu? Para você jogar. Aqui eu deixei nunca. Armazenamento. Eu deixei até desativado aqui. Mas isso daqui também é muito importante. Tá? Só um minuto. E tem a parte daqui também. Vou deixar ele recarregar. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aplicativos e recursos. Né? É... Exibir armazenamento. Aqui tem tudo certinho. Aí você vai estar vendo aqui. Aplicativos e recursos. Né? Não. Desculpa. Aqui não. Vai estar vindo aqui na... Arquivos temporários. Arquivos temporários. Pode estar vendo. Que são todos os arquivos temporários que você já baixou. Você acabou excluindo e assim por diante. Então o que você vai estar fazendo? Você vai estar limpando esses arquivos temporários de vocês. Tá vendo? Remover arquivos. Tá aqui ó. Total selecionados. 3GB. Eu posso estar selecionando a pasta de download aqui também. Só que lembrando. Se você apagar isso daqui. Ele vai estar apagando esses daqui também. Tá? Lembrando para vocês aí. Por exemplo. Eu vou apagar. Vou apagar tudo porque eu não quero nada disso. Literou no meu computador. Vou estar apagando. Vou estar excluindo. Né? E ele vai estar limpando o armazenamento do meu computador também. Isso daqui é muito importante. Você pode ver que eu tenho 5,60 MB ali. Aqui eu tenho 1.20 GB, né? Aqui eu tenho 3,19. Né? 5 GB aqui também. Que não é necessário. Porque esse daqui é os updates antigos do meu computador. Então como eu atualizei. Ele ficou salvo no armazenamento do meu computador. Só para deixar claro para vocês. Beleza? Então tá limpando aqui. É... A limpeza do Windows. Tá fazendo a limpeza do Windows Update. Como ela é a maior. Né? Então vai demorar um pouquinho mais. Assim que ela terminar aqui. Eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou deixar rodando para vocês verem, né? Depois eu volto para essa aba aqui. Aí tem o tablet. Você vai colocar aqui. Nunca usar o modo tablet. Não alterar para o modo tablet. Pode estar colocando isso daqui também no seu computador. Aqui é... Multitarefas. Aqui a linha do tempo eu deixo. Isso daqui eu desativo. E tá aqui. Abrir janela e guias mais recentes nos aplicativos. Coloquei aqui. Coloquei essas configurações aqui também. Vocês podem estar seguindo aí normalmente. Não vai estragar o PC de vocês não. Beleza? Faz isso daqui tudo, né? Antes de você reiniciar. Inicia depois, na verdade, né? Desculpa. Eu sou meio burro, né? Área de transferência também. Pode ver que tá tudo desativado do meu. A área de remoto também. Isso daqui é para quem tem uma VPN, né? Se você quiser ativar uma VPS no seu computador. Não é preciso. Então eu desativo. Recurso, né? Isso daqui vai recargar todos os meus aplicativos. E sobre o meu computador. Porque o meu computador é bom, é claro. Mas eu tô passando para vocês também. Porque são meus inscritos aí, beleza? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Que ele terminou de limpar. Terminou de limpar. Aí eu volto aqui para o download, ó. Ele vai limpar os cachês, tá vendo? Mas ele não exclui tudo. Ele limpa os cachês dos aplicativos, ó. Ficou 28,2, tá? Aqui de arquivos temporários só agora. Ou ele tá excluindo ainda. Exibir configurações de atualizações. Não. Se não, não quero. Aqui também, ó. Otimização de energia. Segurança do Windows. O meu pode ver que tá tudo aqui, ó. Tá nem aí pra nada, mas desativo tudo. Recuperação. Isso daqui é caso eu dê problema. Nunca deu problema, então não ativo. Ativação de key. Localização do meu dispositivo. Para desenvolvedores. Que isso daqui eu nem uso. Modo de desenvolvedores aqui do Windows. E programa do Windows. Incider. Sei lá o que é isso aqui, mano. É novo esse aplicativo aqui. Que eu não faço ideia o que é isso. Então. É mais isso daí. Certo, rapaziada? Eu vou deixar mais uma explicação maior. Também. Na descrição. Lembrando. Que todos os links vai estar na... Que é esse link aqui. Né? Esse aqui. Que vai estar esperando uns 100 segundos. Vai apertar em download aqui. E tem esse daqui também. Certo? Então vocês utilizem. E não esquece de deixar o like. E compartilha para a galera que tem um PC fraco aí. E é nóis, troca. Fui! E aí